Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Mariuxa Mesquita. Seja muito bem-vindo e aqui mais um vídeo no canal de produtinhos acabados. Sempre compartilho aqui os meus acabados e dou o meu feedback. Se eu compraria de novo, se vale a pena, se deu bem aqui no meu cabelo, na minha pele, no meu corpo, tudo. Então eu sempre dou o meu feedback real aqui, porque são todos os produtos, sou eu que compro mesmo. Então fica aqui comigo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. E já deixa aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo. Então, vambora. Confesso pra vocês que teria muito mais coisa se eu tivesse me cuidando do jeito que eu deveria, porque realmente eu tenho me deixado um pouquinho de lado, não tenho mais cuidado assim tanto de mim. Preciso até voltar a me cuidar, sim. Vou a dermatologista, já marquei uma consulta. Então, vem produtinhos novos por aí, porque eu vou fazer tratamento, tô com umas manchinhas. E é isso, gente. Meu cabelo tá caindo. Preciso voltar a comprar meus produtos pra deixar o meu cabelo na minha cabeça, não no chão, né? Então, vambora. Primeiro, eu vou falar sobre produtinho de corpo. Eu acho que só tem um. Esse produtinho aqui tem um quilo, um quilo. Eu comprei já tem há muito tempo, é um produtinho de lá de fora que eu comprei. Então, produto de mercado. Na verdade, quem tava usando mais era meu marido, que ele passa nas mãos, né? Mas aí depois eu comecei o quê? A utilizar, por quê? Eu roubo tudo aqui de todo mundo. Eu vou experimentando tudo, a gente compra cada um pra cada um. Mas aí eu saio experimentando. E aí eu usei o resto daqui pra baixo. Fui eu que usei. Já comprei outro creme hidratante. Se eu compraria de novo? Se fosse aqui no Brasil? Acho que não. Bem, ele é bem hidratante. Ele é um cheirinho mais de talco. Mas eu gostei. Mas eu não sei se eu compraria, sim, um litro. Porque eu acho que demorou bastante pra terminar. Mas, bom, recomendo se você for pra fora, comprar no mercado, soft e com. Bem, tá aí a dica. Quem quiser comprar, se for, né? Apesar que também não tá nem valendo a pena pro dólar, euro, né? Tudo muito caro. Mas eu usei e aí, nós usamos um quilo de hidratante. Hidratou bem, deixou bem cheiroso. E é isso. Produtinho, deixa eu ver. Vamos, ah tá. Produtinho para aquecer. Voltei a utilizar desodorante, como eu falei, né? Então acabei comprando esses dois aqui. Gosto de leite de magnésio, mas como tenho suado bastante, Então o problema é que não tem segurado a transpiração. Porque o leite de magnésio, ele não deixa o odor, mas você continua transpirando. Ótimo. Mas, como meu subaco anda muito molhado, então eu tive que voltar para o desodorante. Ainda não comprei leite de magnésio novamente, mas pretendo comprar. Porque eu acho bom, assim, pra quando a gente estiver em casa, Não precisar não deixar a roupa seca, né? Não tem problema deixar em casa com o subaco molhado, às vezes, né? Apesar que nesse frio nem precisa passar desodorante, né? Porque aqui no Rio está um pouquinho frio. Mas, enfim, usei esses dois. Gostei bastante dos dois. Apesar de eu usar aquele ban, que eu acho que segura bem mais. Eu prefiro aquele que é mais sequinho. Que o ban já mostrei aqui no canal e outros acabados, que eu comprei também ele agora. Esse aqui é bem baratinho, custa, eu acho que, sete ou oito reais. Esse daqui. Esse aqui, na verdade, era da Carol, tá? Então, o que a gente comprou pra Carol, esse aqui, acabou. E esse aqui era o que a gente tinha comprado pra gente e acabou. E o repus foi um ban. A Carol comprou, foi, acho que, não sei se foi um dove ou um nível pra ela. Outra coisa, deixa eu ver. Ah, esse disquinho de algodão acabou, né? Eu tô sempre comprando esse disquinho. Eu gosto bastante pra poder tirar maquiagem, recomendo. Eu compro aqui, acho que, a cinco reais ou cinco e pouco. Não chega nem a sete reais esse disquinho. Dependendo da farmácia, eu consigo comprar até mais em conta. Então, eu vou pesquisando aí. E dura bastante porque eu divido ele no meio e passo. E dá pra economizar também uma coisa barata. Esse aqui, cotonete, gente, sério. Não vivo sem cotonete. Por quê? Porque eu tenho uma coceira. Ui! Tenho uma coceira no ouvido, gente. Eu não sei de onde que é. Né? Vou no otorrino e eles sempre falam que o meu ouvido tá limpinho, porque não deve passar cotonete e tal. Mas eu tô sempre dando aquela coçadinha gostosa no ouvido. Então, eu gosto desse, porque tem angústia também que você passa e ele já sai, né, o algodão e é horrível. Tem também que eu uso também pra tirar maquiagem, rímel, limpar a sobrancelha, né, de base. Mas eu gosto desse e recomendo. Outra coisa aqui. Hum, gente, vou te falar. Vou... Resolvi guardar esse aqui. Nunca mostrei aqui, mas fio dental, gente. Uso fio dental direto. Mas esse aqui, Jesus amado, gente. Que fio dental horroroso. Nunca mais compro na minha vida esse aqui, porque é muito ruim. Não gostei. Ele despedaça. Ele é muito ruim, gente. Não gosto. Eu gosto bastante desse aqui. Então, já comprei já dois, né, depois desse aqui. Então, tô utilizando. Esse aqui, pra mim, é o melhor. Tem aquele gostinho também de menta. Mas esse aqui é horrível. Você passa, despedaça, fere a gengiva. É horrível. Esse aqui eu também nem lembro. Esse aqui é mais em ponta. Esse aqui eu acho que é mais carinho. Não sei se é 12 ou até mais. Não lembro. Dependendo do tamanho da metragem, né? Mas fazer o quê, né? Outra coisa que acabou por aqui. Esse aqui é da Carol. É um... Como é que se diz? Um perfume da Sofia. Que é da Boticário. O perfume é muito gostoso. Ele é bem suave. Ainda mais pra adolescente, pra criança. Ele tem uma fragrância muito gostosa. Pra adulto também, que eu sei que adulto também gosta de perfume, de bebê, de coisa mais suave. Tem também aquele Tati da Boticário, que eu acho uma delícia. Que lembra também a minha adolescência. Que eu tenho até vontade de recomprar. Mas muito gostoso. Recomendo. Não sei o preço. Porque a Carol ganhou. Já tem bastante tempo. E acabou. Ela tem um outro desse rosa. Que também já tá quase acabando. Então, esse aqui eu recomendo. Que é bem gostoso. E dá pra você testar quando for lá na loja, né? Uma coisa também que acabou aqui. Que eu adoro. Que é o Nivea de latinha, gente. Esse Nivea de latinha é mara, né? Adoro o cheirinho. Você consegue passar no pé, na mão, no rosto. Você consegue passar no corpo. O Nivea é aquele tradicional, gostoso, bom. E num preço bom, acessível, né? Barato, né? Em compensação, comparação aos outros. Então, eu gosto bastante. Comprei ele. Fiz até um vídeo de comprinha. Mostrando que eu comprei na promoção. Não sei se eu tava... Se tava 3 ou 4 reais a latinha. Esse aqui é 10, né? Então, eu paguei na... Acho que foi na Venância a promoção. Então, eu tô utilizando ali os outros que eu comprei. Acho que eu comprei dois. Mas também já tá indo quase embora. Então, é um produto que, com certeza, eu compro e vou comprar de novo quando acabar. Outro produto que eu adoro, que é óleo de coco. Tô sempre comprando óleo de coco. Eu adoro o cheirinho de óleo de coco. Óleo de coco é vida, né? No cabelo, tô sempre passando eu, Carol. Então, acaba. A gente vai comprar de novo. Acaba. Vai comprando de novo. E agora, eu comecei a usar também o óleo de coco em cima do móvel, né? Do meu... Da bancada do meu banheiro. Pra deixar aquele brilhozinho, né? E aí, quando a gente vai escovando o dente e vai escorrendo, né? A pasta de dente não fica grudada na pia. Já que a pia do meu banheiro aqui, do meu quarto, é preta. Então, é bem chatinha. A pasta de dente fica ali grudada. Se você não ficar, né? Limpando toda hora. E acaba porque eu não limpo toda hora, né gente? Às vezes eu esqueço, né? Então, fica aquela mancha branca. E com óleo de coco em cima, passando assim. Ele, quando eu lavo, abro a torneira. Ele já vai descendo direto pro ralo. E não fica a mancha. Bem bom. Outra coisa que acabou, que eu mostrei aqui. Vamos para... Ah, vou mostrar isso aqui primeiro. Esse Vichy Lift 10. Serum 10. Gente, isso aqui, sério. Eu tenho já bastante tempo. Comprei, usei, parei, voltei. E agora acabou. Pra mim, isso aqui... Gente, isso aqui é caríssimo, né? Comprei também numa viagem que eu fiz. E sério, pra mim, isso aqui tem um cheiro de rica. Meu Deus, eu me sinto milionária quando eu paro. Meu marido não gosta muito do cheiro, não. Mas eu adoro esse cheiro. E traz uma sensação, um bem-estar. Gente, como é que um cheiro, uma fragrância, você consegue, né? Sentir esse bem-estar, né? Tem perfume que a gente acha que é maravilhoso. Apesar que o gosto, né? A gente não consegue agradar a fragrância pra todo mundo. Mas eu adoro. Já vi gente falando que não gosta do cheiro. Assim como protetor solar, tem vários tipos de cheiro, né? Então... Mas eu adoro. Isso aqui também ajudou bastante. Isso aqui é pra ruga prevenir. Dá uma segurada aí na flacidez. Então, eu gostei. Da primeira vez eu usei, eu senti mais resultado. Porque eu usei direto. Depois eu parei. E aí, tinha uma hora que eu esqueci. Outra hora eu lembrava. E passando, passando. E aí, no último mês, uns 15 dias, eu fiquei usando direto. E aí, eu senti que minha pele deu uma melhorada, sim. Mas da primeira vez, como eu passei mais tempo utilizando, eu vi muito mais resultado. Porque 15 dias depois acabou, né, gente? Então, é pouquinho. Ele vem 30ml. Mas é uma gotinha, duas gotinhas. E você consegue espalhar super bem. É um produto carinho. Mas eu recomendo. Se eu compraria de novo, com certeza. Agora, no momento, não. Porque agora estamos, o quê? Economizando e utilizando tudo aí. E a gente tem. E aí, como eu vou voltar na dermatologista, vamos ver o que ela vai passar pra mim. Ou se ela vai passar de novo isso aqui. Vamos ver, né? Mas eu recomendo. Uma coisa de cabelo que acabou. Creme de pentear. Esse aqui também eu mostrei num vídeo de comprinhas. Acho que eu comprei na... Acho que foi na Venante também, gente. Eu gosto de comprar bastante na Venante. A Venante com perfumaria. Ela tem um preço muito bom. E faz várias promoções, né? Então, eu comprei esse aqui. Carol, ficou usando. Esse aqui veio aí, ó. 500 gramas. Já acabou. Sou dessas de cortar. Então, a gente cortou aqui. Ela terminou de usar. Agora, a gente precisa voltar à farmácia. Fazer umas comprinhas. Porque já estamos sem creme, sem óleo. Então, tem... Ah, não. Óleo tem. Porque eu comprei da última vez um óleo no mercado. Então, ainda tem. Mas ela roubou o meu óleo. Então, tem que comprar um óleo pra mim. Então, esse aqui eu recomendo da Lola. É bom que é vegano. Né? Cabelo do lado e tal. Outra coisa que eu comprei. Já tem bastante tempo também. Mas, sério. Eu amo. Amo, amo, amo. Esse creme de hidratação. O Cresce Pelo. Já comprei outras vezes. E também não é um preço muito barato. É R$75,00 da última vez que eu comprei. Tá? Eu comprei ele. Foi no Shopping. No Shopping... Foi no... Acho que foi no Norte Shopping ou Nova América que eu comprei. Tem esses... Essas lojas de cabelo. Né? Produtos de cabelo. E eu comprei lá. Esse preço. Bel... Bel Salvador, eu acho. O nome da loja. Acho que é Salvador. Eu acho que é isso. E aí, gente. O shampoo eu nunca comprei. Mas, sério. Isso aqui é um mega hidratante. O cabelo fica super macio. Super cheiroso. Ele tem um cheirinho de talco. Que eu também já vi em outros vídeos. Que não é muita gente que gosta desse cheiro. Mas, eu gosto. Eu acho ele bem gostoso. Não é aquele cheiro... Uou! Maravilhoso. Mas é um cheirinho de talco que fica no cabelo, sabe? Ele fixa bem. E fora que ele deixa o cabelo super macio. E hidratado. Brilhoso. Então, compensa com certeza. Vou comprar novamente. Não agora. Porque eu pretendo comprar um outro antes desse. Que é mais ou menos da mesma linha. Então, já tem bastante tempo que eu não compro. Então, vou pesquisar aí. Vou comprar o outro. E depois eu mostro pra vocês. Mas esse, com certeza. É maravilhoso. Eu não fico sem esse. Ou sem o outro que eu vou comprar. Que eu vou mostrar pra vocês quando eu comprar. Então, se você quer saber. Tá curioso. Fica aqui. Se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, né? Então, aqui eu mostro vídeos de comprinha. Meu dia a dia aqui em casa. Minha rotina de dona de casa que trabalha fora. Comprinhas de farmácia. Produtos acabados. Tem aí o universo feminino que a gente adora. Looks no provador. Né? Então, tem muita coisa aqui. Tem várias playlists aqui no canal. Então, você pode conferir. E você vai lá na parte de vídeos. E vê todos os vídeos que tem aqui no canal. E clica naquele que você se interessar mais. E não deixar de dar aquele like pra mim, né? Então, recomendo com certeza. Agora, vamos para a parte de shampoo e condicionador. Já falei que eu uso bastante condicionador aqui. Shampoo não uso tanto. Então, o shampoo demora, né? Pra acabar mais do que o condicionador. Então, vou falar daqui a pouco. Que rápido acabam. Ó, shampoo já tem bastante tempo que acabou. Então, pantênio. Tô sempre comprando pantênio. O cabelo da Carol se dá super bem com pantênio. O meu também. E o cheiro do pantênio também. Ele fixa bem no cabelo. E além de deixar bem hidratado o cabelo dela. Fica muito cheiroso. Então, eu gosto de estar sempre comprando o pantênio também. Sempre deixo aqui pra gente fazer aquele rodízio de shampoo. Que eu já contei pra vocês também. Que eu tô sempre fazendo o rodízio de shampoo. Por isso que eu tenho, assim, bastante tipos de shampoo, condicionador. Porque eu sempre faço esse rodízio. Então, shampoo de pantênio tem uma hidratação e um liso extremo. Acabou. Outro shampoo aqui que a gente também já tem bastante tempo. Olha aqui. Tá até amassado. Não, dessa última vez, não ficou muito bom, assim, no cabelo da Carol. Mas acabei comprando porque tava na promoção no mercado. E a gente tava sem. Então, aquele rapidinho. Acaba rápido. Vambora. Depois a gente vê com mais calma. Então, comprei esse aqui que veio até o kit. Olha, foi o kit também de condicionador. Não. Esse aqui não é o mesmo kit? É. É a mesma coisa. É porque muda o condicionador e o shampoo. Então, é aquela promoção que vem dentro da caixinha. No mercado. Sei lá. Acho que 17, 15 reais. Alguma coisa assim. Então, dessa última vez, como a Carol também, acho que da penúltima vez, acabou comprando, né? Utilizando ele. Então, já não fez o mesmo efeito. Mesmo fazendo rodilha de shampoo. Então, não é um produto que eu vou recomprar por enquanto. Então, vou deixar dar mais pra frente. Quem sabe eu retorno comprar. Mas eu gosto também desse 3CM. Mas no momento não fez muito efeito. Então, não vou comprar de novo. Outro produto que acabou, que eu tô sempre comprando também. Que eu também acho bem cheiroso e bom. É esse kit também que vende em mercado. Da Iosev. Óleo extraordinário. O cabelo da Carol também fica super bom. Mas não é um produto que eu vou comprar novamente. Porque eu quero dar uma repaginada nova aí no shampoo, os condicionadores. Comprar outros que eu quero testar. Ela também quer comprar outros. Então, a gente vai na farmácia, dá uma olhadinha, né? E comprar uns pra testar aí. Como eu falei. Então, é um produto bom. Cheiroso. Hidrata bem. Deixa o cabelo dela macio, brilhoso. Cabelos secos. Esse aqui. Recomendo. Mas não vou comprar no momento. Compraria de novo, sim. Um produto que eu comprei. Mas que não funcionou muito. Não gostei muito, não. Que foi esse aqui da Monange. De cachos. Já usei o creme de pentear, Carol. Também gostou bastante. Ficou muito bom o creme de pentear. Mas esse condicionador aqui. Não. Não valeu a pena, não. Não compraria de novo. Deu ruim no cabelo dela o condicionador. Apesar de o creme de pentear. Ficou muito bom. Então, não é um produto que eu vou comprar. Nem tão cedo. Só em último caso. E eu nem lembro quanto é que foi. Acho que foi R$7,00 esse aqui. Eu acho que eu comprei na Venance. Mas comprei naquela que. Ah, vou comprar rápido. Vou comprar esse baratinho aqui. Pra testar a Monange. O creme eu gostei. E aí, acabei não gostando. Mas é bom que a gente já sabe. Já testa de novo. Um condicionador que eu comprei também. Na verdade, foi o kit. Ainda não acabou o shampoo. Foi esse aqui, gente. Hidrata muito bom. Gostei bastante. Compraria de novo, sim. Mas tem aquele que é mais... Em vez de ser o condicionador. É um condicionador mais concentrado. Que fala. Parece que tem uma versão dessa. E aí, eu quero testar essa versão. Essa aqui é bem... Bem cheirosa. Eu gostei. É uma fragrância bem suave. Acho que todo mundo, a maioria, já testou. Se não testou... Não sei se vai dar certo em todos os tipos de cabelo. Ela deu uma hidratação boa. Mas não foi aquele maravilhoso. Eu gostei bastante. Mas não é aquele condicionador que deixou o meu cabelo bem molinho. Bem hidratação. Carro do som aqui do Hortifruit. Então, voltando aqui. Não é um produto que deixou o meu cabelo molinho. Eu gostei. Como eu falei. Compraria de novo. Mas eu quero testar esse outro. Do condicionador mais power. Tá? Então, não vou comprar esses aqui. A princípio, só o Pantene. Que eu sempre tenho aqui. Sempre dá certo. Outro produto que eu amei, Carol, também. E fala sério. Que cheiro maravilhoso. É esse aqui. Esse é o Pantene Caxos. É um produto bem mais carinho. Vem dos 170. Tem um shampoo e um condicionador. E para. Gente, esse aqui é muito cheiroso. Fica muito hidratado o cabelo. Eu gostei. Maravilhoso. Ele é um shampoo que limpa e hidrata. Os cabelos aqui estão 2C, 3ABC, 4ABC. Eu não entendo nada disso de ABC. De cabelo de um colado, de não sei o que. Eu sei que eu compro um produto de cacho. Estou testando. E se gostar, eu compro de novo. Mas esse aqui é muito cheiroso. Muito bom. E a Carol adorou. E fora que fica aquele cheiro maravilhoso no cabelo. E outra coisa que acabou. Que não é menos importante. É um dos meus favoritos. Que para também. Que cheiro maravilhoso. Amo. Amo, 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 amo. É esse aqui que eu já mostrei em outros vídeos. Que é o condicionador. Da Beery e Planet. É isso? Beery e Planet. Eu acho que é assim que fala, gente. Sei lá. Mas eu amo. E o cheiro maravilhoso. Já falei aqui. Me lembra. O cheirinho da Victoria's Secret. E para tudo. Fica, ó. No cabelo. Séculos. Se você ficar 3 dias sem lavar o cabelo. Fica aquele cheiro 3 dias sem sair. Muito bom. E fora que hidrata. Deixa assim meu cabelo. Assim, ó. Igual a manteiga. De tão hidratado que fica. Então, recomendo. Não é um produto muito baratinho também. Mas recomendo com certeza. E por último. Não menos importante. É uma coisa que eu não vivo sem. Que eu já falei aqui no canal. Dos meus vídeos de não vivo sem. Que é a minha manteiga de cacau. Sim. Aquela bem baratinha. Que eu adoro. Que eu sempre estou passando. Sempre tenho na bolsa. Sempre tenho na minha mesinha aqui do lado da cama. Que é a manteiga de cacau, né. Que dá aquela hidratada. Então, não vivo sem. Com certeza. Compro. E compraria de novo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like. Que você ainda não deixou. Aí para mim. E se inscreve no canal. Se você não for inscrito, né. Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.